Moça, você trabalha aqui no Crais? Trabalho sim, senhor. É meu filho, ele nasceu. Certo. Aí eu trouxe a certidão do nascimento dele pra você incluir ele no cradacho. Pronto, vou incluir agora, viu? Dê uma olhadinha aí. Tá tudo certo aqui. Aí vai aumentar quanto? Vai aumentar 150 reais a partir do mês que vem, senhor. 150? Exatamente. Mas isso não dá pra nada, não. Ei, ei, bicho bonito, a culpa é tu que inventou de botar filho no mundo se confiando em vossa família, né? Tu acha que 150 reais dá pra sustentar a criança por mês? Agora que eu tô vendo não dá mesmo, não. 150 não dá nem pra comprar de fralda. Pois é, e a culpa é de quem? De paz. Feito o senhor que não pensou nisso antes, né, rapaz? Não, porque o povo tava aí dizendo que ia aumentar muito. Ei, tu pensou que fosse um salário mínimo por mês por cada filho, foi? Era. Ei, ei, se ele fosse bom assim, me nega. Oxe, moça, não, isso tá errado demais. E agora? E agora, meu amigo, se vire, viu? Infelizmente eu não posso fazer nada, pronto. Se eu me morrer, agora eu vou ter que impedir, mola na rua. Pois é, né, ou se não arrumar um emprego. Mas o senhor tem cara de quem não gosta de trabalhar, não. E eu não gosto mesmo, não. Eu não gosto mesmo, não. Eu não gosto mesmo.